Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou aparecendo aqui, mas eu já vou sair. Eu só queria comentar que nesse vídeo a gente vai juntos ver quanto que ganha ou custa um senador, dependendo da perspectiva. Aqui em seguida vocês vão ficar com uma arte que é um esboço geral. Eu vou tentar deixar essa arte aqui na descrição do vídeo em algum arquivo PDF, algum link de PDF, para vocês conseguirem abaixar caso queiram utilizar em alguma questão educativa depois. Mas também vai ficar aqui no vídeo, então vocês conseguem tirar a print e vou deixar também na descrição desse vídeo todas as fontes que foram utilizadas, tá? Do Politise, do Congresso em Foco, Transparência Brasil, para você poder ter essas fontes caso você for utilizar isso para um ensino educativo, numa escola ou algo do gênero. Então vamos lá, que eu vou sair daqui e a gente vai ver juntos quanto que ganha ou custa um senador. Pessoal, eu fiz essa arte que eu vou tentar deixar aqui para vocês, tá? Salva. Como resumo básico é de quanto ganha custo um senador, mas eu vou passar slide por slide. O primeiro ponto é o salário, né? O salário bruto de um senador, ele é de R$33.763,00 mensais, isso para cada senador. Atualmente eles estão em 81 senadores, às vezes acontece de algum senador ficar doente, precisar se afastar e aí assume um senador suplente, então pode acontecer de ter mais de 81 senadores em exercício recebendo esses benefícios, tá bom? Mas na teoria seriam 81 senadores. Aí para receber esse valor integral, o senador ele precisa comparecer às sessões deliberativas e registrar sua presença nas votações. Se ele não comparecer a essas sessões e registrar a sua presença nas votações, ele perde a sua assiduidade e consequentemente um terço do seu salário, a não ser que ele justifique essa falta. E aí, uma pesquisa feita pelo Congresso em Foco mostrou que entre 2015 a 2017, 76% dos senadores justificaram suas faltas como atividade a parlamentar. Só que não existe uma conceituação do que é essa atividade parlamentar, não se diz se é uma reunião, se é alguma viagem, o que foi essa atividade parlamentar. E ele não precisa comprovar essa atividade parlamentar, a não ser que o Senado precise cobrir essa despesa. Então, é um dado interessante aí. E aí, ao justificar de forma escrita a atividade parlamentar, ele não perde os benefícios, não precisa comprovar essa atividade, a não ser que o Senado vai ter que pagar o custo da atividade, tá bom? Aí já começam os benefícios. O principal é o CEAP, que é a sacota para exercício da atividade parlamentar, que é um valor destinado para cobrir as despesas do exercício do mandato. E aí, nela estão incluídas passagens aéreas, serviços postais, hospedagem, combustível, entre outros gastos que o senador tem. Um dado interessante que vocês vão perceber nesses benefícios é que não há um limite, nem mínimo e nem máximo de gasto. Então, pode ser que um senador gaste mais, um senador gaste menos. E para a gente conseguir obter esses dados, no meu caso, eu peguei tudo com a fonte do Congresso em Foco, mas para eles fazerem isso, eles precisaram entrar no site do Portal da Transparência e fazer esse cálculo senador por senador para poder ter uma média, porque não existe isso em formato de gráfico, algo já mais trabalhado pelo próprio governo. É um dado interessante também. E aí, pela pesquisa feita por eles, isso não é um dado de 2017, tá? Essa cota, ela gira em torno de 30 a 45 mil reais mensais por cada senador. Aí, cada senador, ele tem direito a cinco passagens de ida e de volta ao seu estado. Outra coisa também interessante é que, se ele não utiliza essas cinco passagens de ida e volta ao seu estado naquele mês, ele pode acumular essas passagens. Então, vamos supor que esse mês, eu, como senadora, fui para o estado três vezes. Aí, no próximo mês, ao invés de eu ter direito a cinco passagens de ida e cinco de volta, eu tenho oito passagens de ida e de volta. Então, essas passagens, elas vão se acumulando durante o exercício do senador. E aí, a mesma coisa, não tem um teto de custo, tá? Dessa passagem. Outro benefício que o senador tem é o auxílio moradia. Nem todos os senadores utilizam esse auxílio, porque existem 72 apartamentos chamados funcionais, que são destinados ao Senado Federal. Portanto, como eles são em 81, primeiro não tem apartamento para todos, e também fica da livre escolha do senador se ele vai querer morar no apartamento destinado a ele, ou se ele vai preferir alugar um outro apartamento em Brasília, se ele vai preferir ficar hospedado em hotel. E aí, caso ele opte por uma dessas duas últimas opções, o Senado ajuda com um auxílio moradia de R$5.500,00 para pagar ou a hospedagem ou o aluguel. E aí é só comprovar, né, com o contrato de alocação ou então com o comprovante na hora de check-in e check-out do hotel. Além do auxílio moradia, existem as despesas com a saúde, que é um outro benefício que o senador tem. E aí, gente, eu comentei, não tem um limite de gastos para essas despesas médicas, tá? Sendo que esse benefício da saúde, ele é estendido não só para o senador, mas para a família dele. Aí isso inclui o cônjuge e os dependentes. Dependentes é considerado até os 21 anos, a não ser que esses dependentes estejam na universidade, aí isso prorroga-se até os 24 anos. Como eu comentei, não tem um limite de gastos, aí eles têm direito ao ressarcimento integral de qualquer despesa hospitalar, exceto despesa odontológica e psicoterápica, que aí tem um limite de gasto, que é de R$ 25.998,96, que é anual, tá? Então, esse limite é anual. E aí esse limite, ele é para o senador e a sua família. Não é para cada um, é para todos eles juntos. E é anual. Mas é o único gasto que tem um limite. E por último, é as despesas com o gabinete do senador. Também é o que eu comentei, não tem uma verba destinada exclusivamente para os com gabinete, ou seja, não tem um valor mínimo, não tem um valor máximo, o que permite ao senador gastar o quanto precisar, vamos dizer assim, né? Aí para ele é permitido nomear até 11 pessoas da sua escolha para esse gabinete e 6 funcionários efetivos, que seria o concurso público, né? Aí a estimativa de gasto feito também pelo Congresso Foco é de R$ 82.000,00 mensais por cada gabinete. Resumindo, gente, a estimativa é de que é gasto R$ 165.000,00 mensais com cada senador. Além de todos esses benefícios que a gente viu aqui, o senador ainda tem um último benefício, que é chamado de primeiro e último salário. Todo o primeiro mês de exercício do mandato, além do salário fixo mensal que ele vai receber, ele recebe mais um salário adicional do mesmo valor para supostamente cobrir as despesas da mudança que ele teve do estado dele para Brasília. E no último mês de exercício do mandato, ele recebe novamente um salário adicional do mesmo valor integral para cobrir as despesas da mudança de Brasília para a cidade natal dele. E aí, somado todos esses benefícios, a média de custo que os 81 senadores têm para o estado anualmente é de R$ 160 milhões. Então, é esse que é o salário de um senador. Precisei fazer toda essa volta porque é bastante benefício e não tem, como eu comentei, não tem um limite mínimo, não tem um limite máximo, mas é esse o custo aproximado aí, R$ 160 milhões de reais anuais. Eu vou deixar as fontes aqui embaixo na descrição desse vídeo, mas qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Tchau, tchau.